Na 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 Quando Jesus um dia demonstrou o seu amor na cruz Por todos nós nos amou incondicionalmente Ele não nos julgou e muito menos nos criticou Nos amou, nos amou E você que ainda não experimentou Este amor, este amor Não espere muito para experimentar Pois ele te amou, ele te amou Ele te ama e te chama, venha como estás Ele te ama e te chama, venha como estás Tudo que você precisa, só o Senhor pode te dar Não adianta procurar, em outro lugar não vai achar Tudo que você precisa, só o Senhor pode te dar Ele te ama, ele te chama, ele te ama Venha filho meu, eu te amo